Fala galera do canal Gigante Peso, galera Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Cara, eu tô aqui muito feliz que eu tô Impressionado com algo que eu comprei Tá todo mundo comprando, então Eu também resolvi comprar porque muita gente pediu No meu Instagram, e pra quem não conhece, já vai lá Gigante Oficial YT Que tá muito top no meu Instagram, rapaziada Bora divulgar pra geral lá, Gigante Oficial YT Tá aparecendo aí na tela, cara E já queria tá falando aqui, tá agradecendo Aqui o meu irmão que tá aqui filmando, ou a minha mãe que tá aqui Também, e tamo com uma novidade Top, pra quem não viu, rapaziada Ficou lá também no canal do meu pai Canal Pai de Gante, que também saiu o vídeo lá E meu pai ficou na mão no Comédia B, cara Eu ia falar banheiro Comédia B Eu ia falar banheiro, de verdade Comédia e Ganhou cemzão lá, mas agora, galera Mudando de assunto, comprei Algo top, que Vocês vão gostar demais, eu acho Minha mãe já tá aqui com ele na mão, mas calma Todo mundo tá comprando, ano de copo Do mundo aí, então o que que vocês acham que é? Eu vou deixar um segundo aqui, ó Antes disso, calma aí Para o nosso patrocinador Cara, já que ele tá falando aqui do canal Vale do Gigante Canal Lucas05 Canal MS2 Canal principal Canal geral aí E também a Cris tá falando aqui que em breve vai ter uma copa aí Cara, copo do mundo aí E o Duzinho lançou uma musiquinha, né Duzinho? Ó, é copo do Diário Opa, opa Chega aí, vamos ter enrolação É agora 3, 2, 1 Hã? Aqui galera, ó Comprei o álbum da Copa Catar 2021 E 22 Cara, tá muito top esse álbum aqui Pra quem ainda não conhece Dá uma pesquisadinha no YouTube E no Google aí Sobre o álbum que você vai ter mais detalhes Mas olha isso Que coisa linda, ó Aqui, Duzinho Você entende mais que eu Mas eu já queria estar mostrando aqui, ó O meu conhecimento aqui, ó Você vai falar se tá certo ou se tá errado, ó Pra mim tá saudando todas as bandeiras Aqui, ó Catar Certo Equador Certo Senegal Aí já complicou aí, né Duzinho Nigéria Não é não Senegal 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 Apesar que tem essa Igual Ó Não, essa é Camarões Confirme, Senegal Deixa eu focar Então, mas só que tem essa aqui também que é parecida Essa? É E aí? Não É só eu ver aqui, Camarões Não, não precisa me escutar Não, não precisa me escutar Não, não precisa me escutar Desculpa aí, ó Professor de Geografia Acertei Excelente em geografia Acertei Senegal Ó, e tem aí? Aqui, ó Falando? Não, já eu mostrei isso aqui, ó Senegal Holanda Inglaterra Irã Estados Unidos País de Galhos Argentina Arábia Saudita México Polônia França Austrália Dinamarca Tunísia Espanha Costa Rica Alemanha Japão Bélgica Canadá Marrocos Croácia Brasil Sérvia Suíça Camarões Portugal Gana Uruguai E Coreia do Sul Correto? Os professores geográficos Tá certo Aqui, ó Já que a gente tá mostrando aqui por dentro também, Duzinho, ó Aqui, ó Aqui, ó Pra você saber Mostra as páginas Os grupos E as seleções pra você tá vendo Eu vou mostrar de pertinho aqui pra galera Porque você pega uma figurinha E você não sabe onde tá É só você vir aqui Ver o nome da seleção Que tem a página Que nem Vou mostrar pra galera aí Pra quem não tem a É A oportunidade de ter uma Vai ver de pertinho como é que é, ó É Que nem aqui, Duzinho, ó Você quer saber o do Brasil Em vez de você ficar procurando Folha por folha Você vem aqui, ó Brasil 58 Você vai olhando aqui, ó Ó Brasil 58 Aí você vem aqui no 58, ó Que vai ter Aqui, ó Ok, ó Olha quem vai ter aqui, ó Não é o Brasil 58 Não, 58 Você viu errado aí, Duzinho Ah, não é o Brasil Aqui, ó Aqui, ó 58 Aqui, ó Quem não é o Brasil? Aqui, ó Achou Brasilzão Posso tá dando um spoiler aqui? Vou mostrar como é o Brasil Posso dar um spoiler? Hum No canal Demetri 2 Zezão tirou esse cara aqui, ó Nem mais, Júlio Tirou nem mais? Tirou Tirou nem mais Mas não foi aquela Essa, não Não, não Se eu achar que ela Eu vendo, hein, Duzinho Não, é que vem Vamos ver se você é bom Por que que o Brasil tá com Z? Porque tá em inglês E aí, o que você viu, ó O que eu acho muito da hora É que aqui, Duzinho, ó Conta a história dos recordes, ó Conta os recordes Aqui, ó Os narradores Tudo certinho Os recordes Só que tá tudo em inglês Aí já não tem como De ler assim, mas Nada que um Google assim Uma aula de inglês Não faz diferença Mas aqui, pra você ver, ó Tem tudo sobre É tudo em inglês? Tudo É o inglês aqui, ó Tem sobre o Pelé, ó Sobre o Cristiano Ronaldo Sobre o Oficial, né? Então é tudo em inglês É E também Nós comprou numa banca Esse aqui também é tudo Figurinho pra curar, né, Duzinho? É Esse aqui é Os jogadores Lembrando que Dessa vez Tem a Rara, né? Tem Tem a Rara Tem a Zé Olha aqui que da hora A linha do tempo Da FIFA World Cup Olha que inglês Lê de novo A linha do tempo Da FIFA World Cup O jeito que é, amor? A linha do tempo Da FIFA World Cup Aqui, ó Para um fiapo de manga No tempo Museu da FIFA Compartilhando Magia de futebol O museu da FIFA Celebra e conserva O rico legado E a cultura Do futebol global Mostra como Esse belo jogo Conecta e inspira O mundo Como a plataforma Cultural Alegre E apaixonante Da FIFA Para todos os fãs De futebol Compartilharem emoções Memórias e opiniões Mais informações Em canal do gigante Aí, vocês viram Parabéns Você sabe ler E cara Você que quer conhecer Eu tô fazendo mais esse vídeo Pra mostrar Pra você Sentir a sensação De ter um livro desse De ter um De como é, né? De como é Às vezes você é que não comprou ainda Vale muito a pena É bem diferente É bem diferente E eu vou trazer um vídeo aqui De 2018 Que eu tenho de guardar livre E uma figurinha que tem eu No alto da nossa cidade Então E aqui também O bom desse daqui Que tem os confrontos Os confrontos Só não sei se tem os dias Não tem os dias aqui Tem a hora? Tem Não A hora não Deixa eu filmar de pertinho aqui Tem toda a tabela aí Galera Eu confronto Senegal e Holanda Catar e Equador Inglaterra e Irã Aqui ó Já deixa eu te mostrar Aqui então Não tem a hora do jogo? Não Aqui ó Pra você Mãe Você sabe o dia que o Brasil vai jogar? Não Então eu te falo aqui pra você agora Primeiro jogo Brasil e Serba Quinta-feira 24 de novembro Não queria saber a hora Hora A hora que tiver o jogo Agora aqui ó O outro jogo Brasil e Suíça Dia 28 de novembro Também tem o estado Esqueci de informar O Brasil e o Serba Vai ser no Usa aí o Stadium Acho que tem as figurinhas dos Estádio também Usa aí o Stadium E o Brasil e Suíça vai ser no Stadium É... Nine... Serba? Mas enfim Quem vai ganhar a Copa de 2022? Brasil? Aqui ó Sabe nesse dia aqui ó Sabe nesse dia aqui ó Vai ser ó Brasil Argentina Que favor Brasil Argentina Brasil e Argentina? Aí aqui ó Eu acho que não pode não Pode? Não Pode Pode ir Mas não vai ser Brasil e Argentina Não E tá bom galera Você quer saber também os possíveis confrontos? Vai ser Brasil e Argentina E vamos tá vendo mais aqui um pouquinho sobre o livro também ó Vai ser Brasil e Alemanha O Brasil vai devolver o 7x1 Ó Isso aqui é tudo pra completar também né Aqui Aí você acordou né O Brasil vai devolver o 7x1 Esse aqui também é pra tudo pra completar né Eu acho que sim Ó Aqui ó Aqui já começa O Catar Aqui tem todas as seleções E eu acho da hora que tem meios aqui Tem o álbum Mas agora falta o que? Meios que dá Ah Falta as figurinhas né Só que como eu já protag... Pota... Que? Que? Pota? Protagranizei Que? Protagranizei Que? Prot... Protonegr... Prot... Prot... Protagranizei Protagranizei Meu Deus Protagranizei Não tem outra palavra? Pronto É isso galera Enfim No próximo vídeo a gente volta aí já Enquanto tá O gigante tá bugado aí No próximo vídeo a gente volta aí A gente volta Com uma surpresa além dessa aí Além E então você aí que quer adquirir o seu álbum Pode adquirir Que é E ser protagonizei Na banca mais próxima Ou também na internet Então Aqui ó E for o outro Catar 2022 Porque eu protagonizei Que? Protagran... Tchau gente Tá bom Tchau galera Até o próximo vídeo Tchauiet